Então, já se inscreve, né? Já se inscreveu? Vou dar um tempinho, não custa nada, tá? Não custa nada. Então, eu vim mostrar pra vocês, olha que embalagem mais linda, em formato de coração. E claro que o nome não ia ser diferente. Love You, a nova marca floral da Avon. Eu acho que vai vir aí acompanhando o Far Away. É que o Far Away, ele é bem adocicado. Vamos ver se esse daqui vai trazer alguma fragrância menos adocicada e mais floral. Fala floral frutal. Então, realmente, estão tirando o doce da linha do Far Away. Então, o Far Away vai ficar o adocicado. E essa linha Love You vai ficar o floral frutal. Que hoje, ele tá bem marcado aí pelo Surreal, que é bem floral. E também pela linha da Luisa Brunet, que é maravilhoso, bem floral também. Tá? Já vou começar falando, entregando o produto, tá? Ele é um floral frutal. O floral, ele tem um topo. O topo é quando você tira ele do frasco, né? Que faz aquele primeiro spray. É um néctar de framboesa e pimenta rosa e água flora. Gente, eu amo pimenta rosa. Então, já tá prometendo. O corpo é um rosê essencial, com orquídea vermelha e champanhe rosê. Muito chique essas notas. E o fundo, que é aquele que depois de duas, três horas, fica marcado no corpo. Que você põe, assim, o pulso no nariz e ainda sente aquele cheirinho maravilhoso do perfume. Que vai ser madeira cachimir, maçã do amor. Então, é um adocicado. Tem adocicado aqui. Chantilly de amêndoa. O amadeirado da... O amendoado da amêndoa, né? Muito bom, gente. Vai ter a... Esse é pré-lançamento, tá? Na campanha 12 da Avon. E vai estar na revistinha 13, provavelmente, tá? A Avon marca já um sucesso. Ela está dentro do território romance sonhos. O maior da categoria feminino. Que tem os perfumes favoritos das mulheres. Love You também tem ingredientes exclusivos. E uma embalagem maravilhosa. Gente, eu tô apaixonada por essa embalagem. Promete balançar a concorrência. Então, vocês que gostam do... Aquele perfume com o nome que lembra uma flor, você sabe? Vai experimentar. Oferecer o Love You pra vocês que vão amar aquele perfume, tá? Então, todo mundo gostou e se interessou em comprar nos testes com revendedoras. Aqueles testes à escura. Então, o pessoal falou que compra. Vem ter na ponta da língua. O nome é diferente, mas não é difícil de falar. Quando a cliente perguntar, você conta pra ela que é Love You. Fácil, não é? Love You, tá? E aí, a gente tem também como opção de presente para o dia dos namorados. Gente, a gente tá em março. Mas o pessoal já tá preparando venda lá de junho. Do dia dos namorados. Então, a gente tá amando. Pelo visto, não vai ter presente dia das mães. Espero que dê tempo de chegar pra minha mãe. Muito embora eu vou dar o Far Away Aurora pra ela esse ano. Gente, já deixa like. Já se inscreve no canal. É muito importante que você assistiu até o final. Muito obrigada de coração. É muito importante pra gente. E claro que vai ter muita novidade aqui. Vale a pena se inscrever no canal. Nosso grupo aqui vai crescendo cada vez mais. Uma comunidade que cresce. Vocês sempre comentam. E pra gente isso é muito legal. Muito importante. Pra gente ter aí recursos pra poder trazer cada vez mais novidades em primeira mão pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo perfumada pra todos. E aquele abraço apertado. Love You. Um beijo perfumada pra todos.